Ô, velho, tô mandando as fotos daquela... Tô mandando as fotos lá daquela caminhonada, caminhonada, caminhonada... É... Ah, não, tá aí, tá no WhatsApp. Isso... Rapaz, que é uma lojona. Véi... Não, beleza, serve aí. Vem, valei. Eita, morona! Continua. Assim tá bonito. Caramba! É um duento! Um duento! Caramba! Aí cê tá... Quem será que entra? Essa porta não entra. Jesus! 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 Vamos entrar! Jesus, a porta é minha... Errada, né? Entra aí. Jesus! Entra! Vamos entrar! Minha casa é cinto, não é? Que bom ver o senhor aqui, gente! Jesus! 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 Você está na minha casa! Olha, Jesus! Eu tô tão alegre, mais tão feliz! Meu Deus! Eu tô muito feliz! Meu Deus! Eu tô muito feliz! Nossa! Eu tô muito feliz! Só de você? Mas eu quero? Você creio? Quêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Seu cavalo, agora eu vou te deixar das coisas. Vou ver. Não vou ver. Não vou ver. Meu Deus do céu! Jesus! Jesus! Um coisa ruim, Jesus! É pior que eu vou passar na graça! Ali! Que diabos é isso? Jesus! Como que pode? Ele não vai ser aqui, Jesus! É o momento que ele vai passar na minha casa. Você quer saber mesmo? Claro! Ele só vem na tua casa porque tem algo dele aqui. Não tem? Tem. Eu tenho um ciclo. E não é uma coisa só, não. Eu tenho um ciclo. Tem mesmo? Tem muitas coisas dele na tua casa. Por isso, você tem. Quem você estava fazendo? Você pensa que eu não fiz? Você estava no site de pornografia pura. É bonito. É bonito. É bonito. Aqueles DVD pornográficos ali, ó. É bonito. Aquelas revistas, ó. É bonito. É bonito. Aquele pacotinho de maconha ali, ó. É bonito. É bonito. É bonito. Cadê a tua esposa? Sei, não. É bonito. É bonito. É bonito. É bonito. Então, por que ai você? E você não está cuidando dela, está fazendo o quê? Cuidado. Por que que você não está rezando? Ó, quem está cuidando? Cadê teu filho? Está no quarto hein. Ele está... Está fazendo o que? Ah, castigo, eu dei castigo. Você tem que entrar em computador? Sim. Será que também não está no mesmo site? E como que é o rosto que está de uma casa dessa? Não, Jesus, não pode mudar. Se o senhor ficar, tira a sua casa dentro da sua casa. Eu não queria começar, Jesus! Você vai ir para tudo, mas tudo mesmo! Vai para o filho! Ó, está tudo isso! Vê? Não só merece, Jesus! Não é não, Jesus! Não é não, esse carro! Tudo! Tudinho! Não é não, Jesus! Tudinho! Tudinho! Pronto, Jesus! Tudinho! Tá tudinho aí! Não! Estorce! Apaga! Deleta tudo! Esse, não é? Grutou! Pronto, Jesus! Tudinho! Com nada! Você está otimizando agora! Tch! 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 Saiu? Mais alguma coisa? Não, a volta. Ei, Jesus! Ei, Jesus! Será, Jesus? Jesus, vai te ver fora! Se tudo fora, seu propósito está comigo? Eu vou lá, vou ter que sonhar com ele, tá? Não! Agora é comigo! Vai lá, Jesus, confia, Senhor! Jesus! Eu confio em nós! O endereço é raro! Aplausos 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 Aplausos